Há quem pensa, quando morrer, vai descansar. Há quem pensa, quando morrer, os problemas estão resolvidos. E essa ideia vem do próprio Satanás. Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus criou Adão e Eva para serem seres eternos. Mas por conta do pecado, então o corpo físico morre. Mas a alma não morre e nunca morrerá. Porque tudo que Deus cria é eterno. Só que o pecado faz com que há uma separação. Essa eternidade são dois lugares diferentes. Uns viverão a eternidade com Deus e outros viverão a eternidade no inferno. Digamos que você morre agora. Para onde vai a sua alma? Porque há uma vida após esta vida. Há uma vida após a morte. Que é a verdadeira vida. Essa vida que você tem, que eu tenho, que nós temos. Isso não é vida. Vida que você não sabe quando vai morrer. Vida que você tem um tempo limitado. A verdadeira vida começa depois da morte. Então em vez de eu me preocupar com uma vida limitada. Eu tenho que pensar. Meu pai, tem a vida eterna. Tem a vida após a morte. Como é essa vida? Aonde será? Essa tem que ser a minha preocupação diária. Agora, uma coisa que acontece é que quando a pessoa morre e vai para o inferno, ele não perde a memória. Não esquece as coisas. Os teus irmãos, primos, amigos que morreram, eles estão preocupados contigo. Para eles não tem mais jeito. Porque já morreram. Acabou. Mas eles pensam assim. Se a Isabel soubesse onde eu estou, elas não viriam aqui para esse lugar. Só que eles não podem vir nos avisar. Porque há uma separação. Há um abismo entre os que se foram e os que ficaram. Pense nisso. Reflita nisso. O que você tem feito da sua vida. O que você tem feito do teu dia a dia. Pense nisso. Reflita. Porque o mundo está no fim. A vida, a sua vida, a minha vida também está no fim. Em vez de você ficar preocupado, preocupada com as coisas que acabam. Com as coisas terrenas. Pelo amor de Deus. Se preocupa em manter o seu nome escrito no livro da vida.